Com o Pérez aqui, nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre essa boleta, né? Que a gente desenvolveu pra operar em modo Red, tá bom? Vou falar todas as funções dela, é uma boleta pra MT5 independente do ativo, né? Que eu deixei como mini índice, que a maioria do pessoal no Brasil opera mini índice, tá? Lembrando, tô numa conta de simulador aqui só pra mostrar a boleta aqui pra vocês, tá legal? E aí quem tiver interesse a gente vai trocar uma ideia e tal, eu vou disponibilizar pra pessoa testar e conhecer, tá bom? Lembrando que eu tô, por enquanto, ela tá sendo desenvolvida pra modo Red, tá bom? E eu já tô adaptando ela pra modo Neting, né? Já tá funcionando tudo certinho, só não tá contabilizando aqui os resultados, etc e tal, tá? Mas ela é uma boleta muito simples, né? Vou direto ao vídeo aqui pra que você entenda sobre os ativos. Só dá uma olhadinha aqui. Tá, tudo certo. Depois eu vou até comentar com vocês também sobre isso daqui, ó. Pra quem não sabe, eu estudei agora, morei um tempo em Singapura, né? E agora, por último, eu estudei, fiz um treinamento com o pessoal que é da Ásia, né? Especificamente na Malásia, que é do lado de Singapura, de onde eu estudei, pessoal do fundo lá. E aí eles me passaram alguns modelos operacionais e eu tô validando um robô, né? O Take M7, Forex, né? E ele opera pares de moeda no Forex e já tá rodando em conta real, né? Só que aí eu fiz um ajuste pra ele operar com juros sobre juros, né? Ou seja, em vez de eu sacar o dinheiro, eu vou arriscar... Eu coloquei 10 mil dólares, né? E em vez de eu arriscar o... Sacar o dinheiro, eu vou usando juros sobre juros pra poder ver a exponencialidade do negócio, tá? Lembrando que aqui, ó... Começando com mil dólares desde 2010, tá, pessoal? Se vocês verem que... Tipo, eu não vou entrar em detalhes sobre otimização nem nada. Eu aprendi a otimizar, fiz cursos com pessoas que desenvolvem robô pra fundo de investimento, né? E muita coisa fora do Brasil, né? Então, graças a Deus o know-how é bem grande, tá bom? Então, você vê aqui que não tem nenhum... Não fechou nenhum mês negativo, pra vocês terem ideia, né? Só que ele monta a posição, já vou adiantando, né? E tem o gerenciamento, eu peguei o pior cenário e coloquei o valor na corretora e tô operando por lá, tá? Mas, enfim, não é nada que eu tô pretendendo vender, não. O intuito é outro aqui, é um negócio pra mim mesmo, o risco é meu, a responsabilidade é toda minha, né? Mas, se eu tudo respeitar do jeito que eu testei, né? Com mil dólares aqui, ele chegou a fazer um patrimônio de 15 milhões. É exponencial? É? É muito? Não, porque eu conheço pessoas que fez, né? E fez até muito mais. Estudo com pessoas que isso aqui é basicamente o lucro anual da pessoa, né? Então, é de dólares, pra vocês terem ideia, né? Então, vamos ver como vai ser, dependendo aí, se eu for comercializar, depois eu aviso vocês, mas só pra vocês terem uma noção aí da exponencialidade do negócio, né? Vamos lá. Eu vou jogar essa coisinha aqui do lado, o boletinho. Vamos lá. Agora, assunto, boleta, né? Essa boleta é igualzinha. Alguns ajustes, algumas diferenças da Nelógica, tá, pessoal? Ela tem algumas diferençazinhas ali da Nelógica. Mas é a mesma coisa que é charting trade da Nelógica, tá? Aqui eu tenho todas as opções, né? Eu vou dar... Ela funciona como se fosse um robô, tá? Ou algo trading. Tem que estar ligadinho, tá? Mas eu vou fazer um vídeo específico depois, pra pessoa instalar e colocar aí pra testar, né? Aí eu clico duas vezes aqui em cima. Aqui eu tenho várias opções. Aqui, se eu quiser deixar o nome do ativo aparecendo, eu dou um ok. Ela vai aparecer lá. 1 em V22, tá bom? Vamos lá. Aqui, agora, se eu quiser mudar o nome da boleta, por exemplo, eu vou colocar aqui, boleta, take, m7, fintech. Ok? Aí eu venho aqui, dou um ok. Olha lá. Boleta, take, m7, fintech. Tá legal? Então, agora, vamos pro próximo etapa. Aqui é o nome das estratégias. Imagina que eu quero criar uma estratégia com 250 pontos, tá bom? E uma estratégia com 500 pontos. Aí eu venho aqui, a primeira etapa dela é concluir aqui, eu vou dar um ok. Aí eu venho aqui em configurações, ó. Tá vendo? A de 250 pontos aqui eu coloco 250. Ó. Clico duas vezes em cima, 250. Você pode deixar 100 pontos de stop. Tá vendo? Stop loss, deixa 100. Aí a de 500, eu deixo aqui 500. Então, lá é só pra especificar, né? E vamos supor aqui que eu vou deixar 100 pontos de stop. Tá vendo? Vou vir aqui em salvo, né? Aqui vem aqui em boleta. Elas estão aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar em 250, ela vai aparecer aqui. Se eu clicar em 500, ela vai aparecer aqui. Se eu clicar em SE, significa 100 estratégias. Tá? Então, 250 pontos. Vamos supor que eu quero deixar uma venda aqui nessa máxima aqui. Ou aqui nessa máxima, né? Os botões de compra e venda podem ser a mercado, né? Comprar e vender, ó. Tá vendo? Aqui eu vendi e aqui eu zerei. Tá legal? Ou também você pode deixar posicionado. O shift é compra e o control é venda. Tá legal? Então, se você quer deixar uma venda aqui nessa máxima. Ou aqui, você vem aqui com o control. Segura aqui. Ela já vai posicionar uma venda com o stop gain e o stop loss. Ah, coloquei errado. Como que eu faço? Você pode posicionar ela pra cima, modificar. Ou você pode clicar em cancelar as ordens. Ele vai cancelar as ordens que estão posicionadas e não as abertas. Caso, por exemplo, eu tenha uma ordem aberta aqui. Vou colocar uma venda aqui agora, ó. Deixei uma venda de um contratinho. Tá legal? Então, caso eu tenha uma ordem posicionada aqui, ó. Ah, eu deixei uma de 500 pontos aqui nessa máxima. Uma venda. E uma venda lá naquela máxima de 500 pontos. Se eu quero tirar essas ordens porque eu errei. Você pode ou clicar com o botão direito e excluir. Ou você cancelar as ordens. Que vai cancelar só as ordens que estão abertas. Tá legal? Então, isso é bem legal e bem intuitivo. Então, o control é compra. Tá vendo? Ó, deixei uma compra aqui e uma compra aqui. Perdão. O control é venda. Que é a parte de baixo. Confundi. O control é venda. O shift é compra. Ó, deixei uma compra aqui. E uma compra lá. Entendeu? E aí, se eu quiser cancelar. E aí, se eu imagino que eu quero deixar uma venda aqui nessa mínima. É só segurar. Segurar não. Dá um clique no control. Posiciona ali. Olha, tá vendo? Muito fácil. Ó, o mouse aqui tá mexendo comigo. Né? Ó, ponto. Deixei uma venda aqui. E uma venda aqui. Quero cancelar tudo. Cancelar a ordens. Tá bom? Quero sair desse trade. Como que eu faço? Vem aqui. Cancelar a ordens. Pronto. Zerou o trade. E aqui tá o resultado do dia. Tá legal? Vamos lá pra próxima etapa, então. Aqui a gente tem a opção de contratos, né? Então, isso também é configurável aqui, ó. Um, dois, três em contratos. Depois, eu quero deixar um, três e nove contratos. Eu dou um ok. Vai aparecer, ó. Um, três e nove. Se eu clicar em cima e aparecer aqui, ó. É o que tá valendo. Né? Três. Ó. Tá valendo. Um. É o que tá valendo. Aí, quando você clica em comprar ou vender, né? Aí, vai tá aparecendo, ó. Um contratinho vendendo, ó. Sell um contrato. Beleza? Então, é isso aí. Vou tirar aqui agora. Vamos pra próxima etapa. Próxima etapa é normal aqui. Comprar e vender. Beleza? Cancelar a ordens. Eu já expliquei. Zerar compra e zerar venda. Por que tem isso aqui? Zerar compra e zerar venda? Por quê? Imagina que eu tô numa posição de red. O que que é isso? Eu vou clicar aqui em vender. Vendi aqui agora, né? E aí, suponho que eu tô comprado também. Porque conta red me permite isso. Eu vou lá e tô comprado. Então, eu tô comprado com um e vendido com um. Aí, se eu olhar aqui, ó. Resultado da compra. Eu tô ganhando, ó. Três, quatro, um. Aqui tá variando, né? E o resultado da venda? Aqui, ó. Tá saindo aqui. Ó. Oito, sete. Imagina, poxa. Eu quero sair dessa venda no lucro, né? Ou sair da perna que tá no lucro. Aquilo, por enquanto, é a compra. Se eu quiser zerar a compra, eu venho aqui e zerar a compra. Se eu quiser zerar a venda, eu venho aqui, ó lá. Rompeu. Já tava meio que escrito isso nas estrelas, né? Essa venda aí. Eu venho aqui e quero zerar essa venda. Por quê? Porque eu tô no lucro, ó. Pronto. Então, eu venho aqui e clico. Zerar venda. Pronto. Ele saiu e acumulou a venda. Aí, a compra tá aqui, ó. Tá vendo? Tô posicionado na compra ainda. Zerar compra. Tá legal? Então, simples assim. Cancelar e zerar ordens. É igual do Profit. Nossa, tô lá com 10 contratos abertos. Quero zerar e tirar tudo do gráfico. E você vem aqui pra cancelar e zerar ordens. Quer ver? Uma compra, uma venda. Vou posicionar uma venda aqui, uma venda aqui, uma compra lá na máxima, outra compra lá. Beleza? Quero sair de tudo. O que que eu faço? Cancelar e zerar ordens. Ele vai tirar tudo do gráfico. Tá legal? Então, essa função também é bem legal aí. Que ajuda a gente, né? E ela já existe lá no Profit. Tá legal? Isso aqui, pessoal, é uma parte um pouco mais avançada, né? Ela é configurável também. Aqui, ó. Dou dois cliques aqui. Tá vendo? Um, dois, três. Se eu quiser deixar... Um, cinco, vinte e cinco. Né? Eu venho aqui. Deixei, ó. Um, cinco, vinte e cinco. Beleza? O que que eu quero fazer? O que que significa isso daqui? Quando eu tô comprado, por exemplo, tô comprado com, é, ali com, sei lá, três contratinhos, né? Tô comprado com três contratinhos, é, e o mercado não tá legal ou tal, ou tipo, tô comprado com três. Tô montando uma posição, né? Tô comprado com três. Aqui embaixo eu compro mais três. Aqui embaixo eu compro mais três. Por exemplo, deixa ele pegar aqui mais essa ordem aqui. Um scalpzinho aí. Deixa ele buscar essa ordemzinha aqui que eu já mostro. Senão eu já entro no mercado mesmo. Né? Mas isso é basicamente se eu quiser sair parcial, entendeu? Basicamente não. É se eu quiser sair parcial. Então eu quero sair parcial comprado em um. Aí eu clico aqui e vou sair parcial. Né? Deixa ele pegar esses seis contratos, porque ele tem que tá na segunda posição aberta, né? É, que tá em drawdown aqui agora. Aí suponhamos, ele vai pegar essa compra aqui, ó. Ó. Pegou a compra e tô com seis contratos. Beleza? O que que eu quero sair? Quero sair parcial. Eu venho aqui e vou reservando, ó. Lá. Olha lá, baixou pra cinco, tá vendo? Olha lá. Baixou pra quatro. Ele vai saindo parcial. Ah, eu quero sair com esses quatro. Aí seria cancelar e zerar ordem, né? Mas se eu quiser sair do parcial, ele tem essa opção aqui. Aí eu configuro também a quantidade de contrato. Clico aqui ou altero aqui também. Se eu clicar duas vezes em cima aqui e apagar, ó. Ah, eu quero tô com cinquenta contratos, quero sair parcial. Vai sair parcial cinquenta contratos. Beleza? Então, essa opção serve pra isso, tá bom? Aqui abaixo, ele vai me dar a quantidade de lotes abertos na compra, né? Isso é bem interessante, ó. A quantidade de lotes abertos na compra. Deixa eu só pegar a ferramentinha aqui, ó. Na compra. Quantidade de lotes abertos na venda, né? O resultado em aberto. O que ele vai fazer? Ele vai somar esse com esse. Vai me dar o resultado aberto, tá bom? Aí tem o resultado da compra e o resultado da venda. Tudo dividido. Tudo separadinho, tá bom? E aqui embaixo, o resultado do dia. Tá legal? Aqui embaixo tá o meu Instagram, né? No caso. E aqui a data e o horário certinho atual. Tá ok? Então, a boleta é isso. É muito simples. Funciona pra todos os ativos. Desde que seja no MetaTrader 5. Forex, né? Os pares de moeda. Funciona também no índice, ações. Enfim, qualquer ativo que você opera em conta Red. Conta Net tá ficando pronto, tá bom? No máximo, esse final de semana vai ficar prontinho. E também você vai poder testar, tá legal? Quem quiser utilizar a ferramenta, eu tô dando aí uma semana de teste, tá? Esse aqui é o meu Instagram. Bom, eu, lembrando, confesso pra vocês que eu não entro muito no meu Insta, né? Mas esse aqui é o meu Instagram. E o meu contato, pessoal, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Tá legal? Aí você entra em contato comigo e aí a gente troca uma ideia. Eu libero pra você testar a ferramenta aí o tempo que você quiser. Tá bom? Perdão. Por um tempo de uma semana. E aí depois a gente vai combinar valores. Eu ainda não defini tudo isso, tá? Tô fazendo um sitezinho. Porque eu tenho muita ferramenta, pessoal. Pra vocês terem ideia, eu tenho um replay pra MetaTrader 5. Esse replay é muito, imensamente melhor do que o Profit. Não tem nem comparação. Então eu tenho um replay com essa boleta um pouco mais simples. Mas faz tudo isso daqui pro MetaTrader 5. Tá legal? Eu tenho, ele opera em Red também. E eu tenho alguns indicadores meus que eu desenvolvi. Porque eu tenho uma automação. Eu desenvolvo softwares, né? E eu tenho hoje mais ou menos 16 robôs meus operando no mercado. Tá legal? Então os robôzinhos ali eu, infelizmente, felizmente ou infelizmente eu não comercializo. Tá? É o meu uso próprio mesmo. Mas se eu quiser começar a compartilhar, vou liberar pro pessoal testando, usando, né? Porque é de uma responsabilidade muito grande quando você tem uma automação, né? Eu tenho aqui, pra vocês terem uma ideia, ó. Duas VPS. Tá vendo? Duas VPS. Tem três, na verdade, mas eu utilizo duas. São de 32 GB cada uma. São VPS bem configuráveis, bem legais, sim. Que eu tenho todas as minhas automações. E hoje mesmo eu nem clico mais manualmente falando. Eu nem opero mais. Tá bom? Tenho tudo automatizadinho. Mas a boleta, como eu faço alguma coisa ainda em Forex, ela me ajuda muito a montar posição, olhar meus trades. Eu tenho um robô que ele é híbrido, né? Que ele é manual e automático ao mesmo tempo. Então eu utilizo a boleta pra interferir. Tá legal? Lembrando aqui também tem os relatórios, né? O relatório do dia, assertividade, a semana, mês, o total. E aqui as configurações que eu falei, que eu mostrei pra vocês anteriormente no vídeo. Tá legal? Então é isso aí. Espero que vocês gostem também. Ah, esqueci de mostrar um detalhe. A gente tem dois tipos de layout. O escuro e o claro. Se eu quiser deixar o claro também, bem legalzinho, né? Tem o template mais claro aí. Tá bom? E esse tamanho aqui a gente ajusta, né? Se eu quiser deixar maior esse aqui, né? A gente tá configurando aqui, ó. Esse tamanho do painel vertical. 570. Ele vai ajustar. Só que tem que... Deixar 575. Ele ajusta o tamanho de acordo com o teu... Com o teu PC. Tá bom? Tá bom? Ou ele vai ajustando aí pra você, tá? Então esse aí é uma configuraçãozinha que realmente eu não uso muito. Deixo por default aqui, né? A minha boleta. Tá legal? Aí vocês veem que ela ajustou, ó. Tá vendo? 570. Deixa eu... 600 aqui. Pronto. Pra mim, tá bom? Tá bom? Então vocês podem também fazer essa etapazinha aí, tá? De configurar aí o tamanho. O tamanho que eu ajustar na tua tela aí. É esse aqui, ó. Tamanho do painel vertical no painel. Bom, essa parte aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode ter certeza que eu vou trazer bastante novidade aí. Eu tenho bastante conteúdo. Eu tenho indicadores que não tem no Brasil. Desenvolvido por... Pra você ter ideia, eu tenho um método que eu tô desenvolvendo. Que é desenvolvido por Jess Livermore. E eu tô fazendo um boot dele. E esse boot eu precisei fazer um indicador. E o indicador também eu vou mostrar pra vocês. Tem bastante assertividade, tá? Ele é um... De padrão de preço, né? Ele pega um padrão que é topo duplo. É fundo duplo. Enfim, que é o jeito que Jess Livermore opera, né? Quem não conhece, foi um trader que mais ganhou dinheiro no mundo, né? Tem a história dele, tem livro dele, tudo certinho. E o operacional dele é um dos meus operacionais, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí pra ajudar no canal. Compartilhe com as pessoas aí, com seus amigos que estão precisando de boletas. Pra gente operar a charting trade. E a gente vai se ajudando um ao outro, tá legal? Um grande abraço, então. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Meu contato eu vou deixar abaixo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.